Oi gente, eu sou a Tere e hoje eu vou mostrar pra vocês uma versão de mac and cheese mais saudável e que, óbvio, fica uma delícia porque, né, eu mereço. Eu vou começar refogando o alho em um fiozinho de azeite. Não precisa colocar muito azeite porque essa panela já tem esse antiaderente cerâmico que deixa a receita mais saudável porque é 100% livre de metais pesados. Quando o alho se otar o aroma, a gente coloca o purê de abóbora e o creme de ricota. Aí eu tempero com sal, pimenta do reino e páprica defumada, que além de dar um sabor incrível, vai deixar a cor linda. Junte o caldo de legumes e deixe cozinhar uns 5 minutinhos. Coloca o macarrão e deixe cozinhar o tempo indicado na embalagem. O melhor dessa receita é que ela é feita toda numa panela só. E além de ter o cabo que não esquenta, a estrutura das panelas Ceramic Life Brinox aquece toda a superfície por igual, cozinhando uniformemente o alimento e mantendo aquecido até a hora de servir. Agora a nossa versão de McEntee está pronta e eu vou só finalizar com salsinha e reservar porque eu vou fazer um preparo especial pra acompanhar. E vai ser um crocante de nuts, que além de dar uma textura, fica com sabor incrível. Eu começo colocando um fiozinho de azeite na frigideira e coloco o alho picado. Refogo bem rapidinho e coloco já o mix de nuts. Mexo sempre até começar a dourar. Coloco uma pitadinha de sal, pimenta do reino e tá pronto. Agora eu desligo o fogo, finalizo com salsinha e agora dá pra servir. Bonito ficou! Agora eu quero ver se tá bom. Ficou uma delícia, bem quentinho, cremoso e esse crocante tem uma textura maravilhosa. Viram como foi fácil de fazer? Façam vocês também e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma